Salve galera, tudo bem com vocês? Eu tô suave, eu tô de boa, é o seguinte família, daquele jeito mano, é igual vocês viram no vídeo anterior aí o que que aconteceu com a XT, mas igual eu disse, a gente não pode desanimar, a gente não pode desmotivar, tem que seguir firme e bora pra luta. Hoje se inicia mais um dia e nesse dia eu tô fazendo o corre dessa trava aí, pra segurar o negócio ali, pelo menos até um dia lá pra frente eu conseguir tá desmontando ela inteira, desmontando o motor e tá colocando outra peça ali original, colocando outro eixo secundário ali original. Enquanto isso eu vou manter esse mesmo né, vou tá dando um jeito de fazer um esquema ali, fui atrás da trava né, consegui achar uma trava daquela espessura, agora eu tô indo atrás, tô fazendo, tudo isso tô fazendo esse corre pra resolver isso pra mim ficar mais sossegado. Agora eu vou fazer um corre de uma, uma ruela, então eu fiz o corre da trava, certo? Só que agora eu vou fazer um corre da, quer ver ó, a ruela que eu vou fazer o corre, ó, esse aqui é o peão da moto, esse aqui é o peão que tava na moto, na verdade né, tá aqui na sacola aqui porque tá tudo cheio de graxa família, é o peão, certo? E eu vou atrás de uma ruela do tamanho do peão, com uma espessura dessa daqui ó, peraí que o negócio tá tudo sujo aqui, ó, então o parceiro aqui passou pra mim o seguinte, pra mim atrás de uma ruela do tamanho do peão, que é mais ou menos assim ó, desse tamanho mais ou menos, com essa espessura né, que essa espessura aqui, dessa chave aqui ó, é a mesma espessura do eixo secundário, entendeu? Aí o que que ele vai fazer? Qual que vai ser o esquema? Vamos ver se vai dar certo, tá? Tomara que dê certo. Ele vai colocar essa ruela e depois dessa ruela que vai pegar o tamanho do peão junto com essa mesma espessura aqui, aí vai dar certinho. E nisso, pra travar, pra ruela também não sair, ele vai colocar essa trava aí, entendeu? Que foi a que eu fui atrás agora e consegui comprar. Então família, acompanha aí, eu tô torcendo pra que isso dê certo, pra mim conseguir ficar pelo menos um ano, um ano e meio sem mexer nisso, né, e nesse tempo eu vou guardando dinheiro, já vou me preparando certinho, pra mim tá realmente trocando esse eixo, né? Mas vai saber, é até possível que o negócio dá tão certo, mas tão certo, que não vai sair nem ferrando, entendeu? E isso eu consigo ganhar um bom tempo aí, né? Então vou fazer esse corre agora da ruela, né? Então tomara que dê certo. Vai acompanhando aí ó, o peão tá aqui ó, o usado que tava nela, né? Agora foi colocada a relação nova. É assim que eu conseguir fazer esse corre, e vamos fazer a montagem ali, vai acompanhando aí, mano, nesse entre aças projetinho indesejado, né? Mas faz parte família, é aquilo. Bora, não vou, vou desanimar, vou desmotivar, mas não posso desistir. O mais importante é isso, eu não posso desistir. Marcha no que é, e bora mano, tomara que dê tudo certo. Então família, é o seguinte, fiquei na correria hoje o dia inteiro, né? Pra tentar fazer esse corre da XT. Demorei bastante pra mim aqui voltar, era quase de manhã, a hora que eu gravei o começo do vídeo, agora já tá no final da tarde, já tá pra entrar de noite agora. Você vê o tanto de correria que eu fiz, praticamente fiquei o dia inteiro fazendo essa correria. Fui no lugar, não achava a ruela, achava a ruela um pouco mais grossa, não dava a ruela. A trava achei, só que enfim, deu muito rolo, sabe? Não tava achando. Aí eu fui num lugar, os caras não mexiam com isso, fui no outro, não mexia. E no final, é o que eu sempre digo, no final sempre dá tudo certo. Colei aqui, perto de casa, num rapaz que faz isso. Já expliquei pra ele a situação. A gente tá fazendo esse procedimento agora. Qual que foi a ideia que ele teve, o esquema ali que a gente tá fazendo. Não tava quebrada a ponta. Ele pegou então o parafuso, com aquela mesma medida, né? A mesma medida da porca ali, do eixo secundário. Foi feita uma solda ali, nesse parafuso. E nessa solda vai vir a porquinha. Entendeu? Então é como se fosse dar continuidade do eixo. Entendeu? Tipo assim, é meio que... Vamos dizer assim, que pra recuperar esse eixo foi feito esse procedimento. Eu vou mostrar ali pra vocês como que tá ficando ainda. Tá finalizando ainda, né? Mas, creio eu, que já vai dar tudo certo. Depois que for colocada a porca, for colocado o plástico ali, tudo certinho. Não tem erro. O negócio vai aguentar o baque, não vai sair. Igual eu falei. É como se fosse feito a recuperação do eixo, né? E tá ótimo, perfeito. Vou tentar segurar o máximo que eu conseguir. Um dia, mais pra frente, eu quero sim desmontar ela pra me dar um... Como fala? Pra me fazer um projetinho nela, cromar uma coisa aqui. Deixar ela, vamos dizer, 0KM. A palaca dela, eu quero colocar Mercosul. Um monte de coisa eu quero fazer nela, entendeu? Só que isso daqui a um tempo. Daqui a um ano, um ano e meio, né? E pra isso eu já vou tentar guardar dinheiro agora. Pra me fazer esse procedimento. Aí quando eu for fazer isso, o que eu faço? Aproveito a mesma mão de obra e já troco já esse eixo secundário. Porém, o negócio vai ficar tão bom aqui, tão bom, que vai aguentar tão baque, que se eu quiser, eu não preciso trocar. Mas aí vai de mim daqui a um tempo, né? Então eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando, tá? E, velho, uma correria total. O negócio tem que dar certo, tá dando certo. E o Balguer é doido, mano. O Balguer é doido. Igual eu sempre falo pra vocês. Vou desanimar, vou desmotivar, só que eu não posso desistir. Sempre correr atrás, igual eu tô correndo atrás. Pra que no final sempre dá tudo certo, né? E é isso. Só marcha, mano. Pra eu ver o esquema. Aqui é o seguinte, ó. Quando for mexer... Nossa senhora! Quando for mexer... Ficou filé demais, velho. Na hora que for mexer é o seguinte. Nossa! Não apertar, não arrochar demais assim pra tirar o globo, sabe? Sim, sim. Deixar um espaçozinho, porque daí quando tem um trabalhado ele não fica forçando. Se tiver arrochado... Ah, sim. Algum tranco que der pode querer forçar pra estourar. Pode querer forçar pra estourar. Então aqui, ó. Se tiver uma folguinha não tem problema. Se tiver CG quer folgado. Ah, não, sim. Um pouquinho não dá nada, né? E outra. Por mais que ela trabalha assim, né? Igual você explicou pra mim. Que ela trabalha dessa forma e não pra sair. Só que é bom fazer isso pra garantir. É melhor fazer isso pra garantir do que às vezes correr o risco, né? Querendo ou não, também tem a tampa que vem aqui que protege, né? Mas é bom fazer. Então aqui foi feita uma solda. Foi colocado essa... Vamos colocar essa ruela grande aqui. Esse roxinho aqui é a lubrificação, né? Olha lá, foi feita a trava-parafuso. A trava-parafuso. Cara, perfeito, velho. Olha como é que é a garra. Perfeito, ó. É o mesmo parafuso que eu coloquei, né? Da galo, né? Não, mano. Ficou... Velho, olha isso, velho. Vamos dizer que foi recuperado o eixo. Entendeu? Foi recuperado. Não vai sair nem ferrando. E agora já era. Agora já dá pra andar até mais confiante agora. Você é louco. Ficou top agora. Agora só montar a parte ali, né? Dela, da parte de cima dela. O freio já foi arrumado já. O freio tava zoadão. Tava pegando o ar. Agora o freio tá bom demais. Vamos terminar essa revisãozinha dela aqui. Já vai estar disponível pra andar, pra curtir, né? Sem ter dor de cabeça e sem ficar se preocupando, né? Com a relação à corrente. Fazer a finalização dela aqui. Já era. Nossa, velho. Cansei, hein, família? Já até anoiteceu, já. Vocês veem, ó. Tá tudo escuro. Fiquei o dia inteiro na correria hoje. O bagulho foi louco. Igual eu falei pra vocês. Fui num lugar, fui no outro. Enfim. E... Vou descansar agora, né? XT já tá aqui guardado. Tá tudo certinho, ó. Tá filé. Foi feito aquele procedimento lá. Igual eu mostrei pra vocês aí. Certo? E... Resolveu, né? Resolveu. É... Agora, provavelmente, só meter marcha nela. O freio tá bom. Tá tudo revisado. Vamos dizer assim que a moto tá toda revisada. Relação nova. Fluido de freio novo. O óleo tá novo. Enfim. Só pegar, colocar a gasolina e andar, né? Dá um trabalho, sim. Dê uma dor de cabeça, sim. Só que, irmão, pode ter certeza. O que é pra ser nosso vai ser nosso. Deus, ele nunca erra, tá ligado? Então, assim, por mais que Deus vai colocando desafios na nossa vida, deixa a gente pensativo. Só que no final sempre dá certo. Porque, às vezes, se tudo fosse fácil, mas não teria graça, tá ligado? Então, às vezes, esse bagulho que eu passei, agora tá tudo certo, mas esse bagulho que eu passei foi um aprendizado. Foi um... É... Foi uma experiência, né? Então, faz parte. Família, eu vou tirar um descanso agora, beleza? E só dizer pra vocês agora, é... Que a partir de agora, então, eu já vou voltar a gravar vídeo com a XT, né? Porque agora já tá toda revisada, é só pegar e andar. Então, já dá pra eu voltar a gravar vídeo com ela. E é isso, família. Deus no comando sempre. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.